olá pessoal beleza hoje eu vou mostrar pra vocês como baixar vídeo da internet primeiramente entra no seu navegador e digita keepvid.com esse é o nome do site que faz o download dos vídeos esse é o que você está vendo, keepvid aí você vai numa outra aba e acessa o youtube lá você procura o vídeo desejado vamos lá www.youtube.com procurar um vídeo aqui qualquer só pra de exemplo bom tá aí o vídeo prevenção de doenças sexualmente transmissíveis o que interessa pra gente é esse endereço aqui ó então vamos copiar dublinha ele dá um ctrl mais c ou clica com o botão direito do mouse e copia ok aí vai lá pro keepvid e lá você insere aqui onde está escrito enter insira clica aí e dá um ctrl v ou clica com o botão direito do mouse e cola é isso aí você vem aqui em download ele vai apresentar uma relação dos vídeos que ele encontrou né do mesmo vídeo mas com várias qualidades então o que interessa pra gente são esses aqui mp4 mp3 seria só de áudio né mp4 é o que interessa que é o vídeo e tem 3 3 formatos cada uma qualidade tá vendo esse daqui por exemplo 144 e esse é o máximo é esse que interessa pra gente que ele tá em 480 a melhor qualidade se o vídeo tivesse tivesse sido postado numa qualidade full hd 1080 ele iria aparecer aí também aí esse que interessaria pra gente então vamos clicar em cima de download mp4 e automaticamente ele já vai fazer o download eu apertei 3 vezes provavelmente ele vai vai vir 3 é dito e feito então vou cancelar os outros aqui e vou deixar só um baixando ele já vai direto para pastinha download então assim que terminar o download aqui você clica nessa flecha ao lado e você já pode acessar o arquivo na pasta onde ele foi mostrar na pasta ele já tá lá tá vendo daqui você pode transferir pra outro local recortando e colando ou pode usar ele daqui mesmo do jeito que você preferir beleza então é isso aí